Música Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Este domingo, dia do Senhor, ao celebrarmos a festa da ascensão do Senhor aos céus, nos explicita de modo especial a responsabilidade de nossa missão. O Senhor sobe aos céus e nos deixa o compromisso de um mandato que nos exige a força do testemunho na missão e o cuidado com cada irmão e irmã desafiados a desenvolver em nós, permanentemente em nossa sensibilidade fraterna, inspirados pelo amor missionário da Mãe Maria. O Senhor sobe aos céus e nos sustenta com a força amorosa de sua presença invisível. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes, Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Amado irmão, amada irmã, Jesus dá aos onze discípulos importante missão, força de configuração de sua identidade e de sua razão de ser. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Ajudam-nos na compreensão deste mandato do Senhor Jesus as homilias atribuídas a Santo Epifânio ao dizer que esse pastor que havia deixado nas montanhas celestes as noventa e nove ovelhas, isto é, os anjos para procurar a ovelha que se havia perdido, tendo-a encontrado, colocou-a misericordiosamente sobre os ombros e a reconduziu ao aprisco celeste. Ofereceu-a então ao Pai, dizendo Pai, encontrei a ovelha perdida que a serpente havia induzido ao erro. Tendo-a visto, coberta pela lama de uma vida de pecado, estendendo minha mão divina, imediatamente a levantei, e imperido por uma profunda compaixão, levei-a no rio Jornão, perfumando-a depois com a unção do Espírito Santo. Agora ressuscitado, venho à tua presença para oferecer à tua divindade este dom digno de ti, a ovelha reencontrada. Compreendamos e testemunhamos nossa vida, compreendamos e testemunhamos nossa missão como tarefa missionária de reencontrar todas as ovelhas perdidas misericordiosamente. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Jesus dá aos onze discípulos um mandato em continuidade à sua missão. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Seja essa a nossa missão e a alegria do nosso caminho. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo Encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira, do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.